Liberdade pra dentro da cabeça 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 Quando você for embora Não precisa me dizer O que eu não quero e jogo fora Você pode entender Desigualdades e a luta Afim de encontrar A liberdade e a paz Que a alma precisa ter Oh, baby Quem quiser pode acompanhar nas palmas, hein? Estar com você Na virada do sol É compreender Que o que há de melhor Tá na vida Na transformação Da natureza Que me traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Eu não Hoje sei O que a terra Veio me ensinar Sobre as coisas Que vem do coração Pra que eu possa trazer Pra mim Pra mim E pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Estar com você Estar com você Liberdade pra dentro da cabeça Na verdade Eu não vou chorar Eu não Hoje sei Hoje sei O que a terra Veio me ensinar Sobre as coisas Sobre as coisas Que vem do coração Sobre as coisas Pra que eu possa trazer Pra mim E pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Quigo Pérez no violão Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça Todo mundo agora Pra terminar Vamos lá Liberdade pra dentro da cabeça Tá bonito Tá bonito Liberdade pra dentro da cabeça 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 Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado.